Campeonato Paraibano PixBet, oferecimento, sombras, aroma inconfundível e sabor sem igual, é emoção que move o paraibano. PixBet, o saque mais rápido do mundo, faça o Pix e lance a Bet. E Rede Pharma, cuide da sua imunidade com suplementos Borge, é mais energia e força para os seus dias, uma exclusividade Rede Pharma. E Rede Pharma 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 E Rede Pharma